O que é isso? 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 Você ama? Eu amo o cara! Você ama? Eu amo o cara! Você ama? Você ama, pira? Você ama? Então vem com nós, cara! Eu amo o rap! Eu amo o rap! Eu faço! Eu quero ver matar esse cara na levada do fulgão! Eu amo! Eu faço! Eu faço! Eu quero ver matar esse cara na levada do fulgão! E vem no ovo! Vem no ovo! Vem no ovo! Mata ele, cara! Isso não é escara! Isso não é escara! O que eu amo! Eu amo o rap! Eu faço! Eu quero ver matar esse cara na levada do fulgão! Eu amo! Eu faço! Eu quero ver matar esse cara na levada do fulgão! Então vem no ovo! Uou! 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 U Só que hoje tá na Estudantes, não é o pau, não vai ganhar com a tua panela Olha o tanto de gente que me conhece, que me tá vendo agora fazendo rap Antigamente eu era muito zika no ataque, tô conquistando agora o novo povo no TK Antigamente eu era muito zika no ataque, só que cê sabe muito bem que você sente o baque Cê sabe muito bem que eu vou te explicar, cê tem vários amigos, então chama todos eles pra te vim gritar Vocês podem agora me ajudar, cadê? Não tô escutando nenhum aqui gritar Mas hoje é que acontece, eu sei qual é o caô, não é seu tamanho? Uns 12 mil seguidor que te ajudou 3, 2, 1, RIMA! Já falei isso pra você, eu vou além, falei pros seus parceiros, se você é seguidor, faz seu corre que ganha também Só que cê sabe que cê tá à toa, seus amigos não gritam porque eles é justos, só vai gritar se cê manda a imaboa Agora é que eu vou deixar a mãozinha das pessoas, mas tem rapper que pensa um argumento mágico Que tem seu tamanho e não pode sair do tráfico Só que cê sabe que esse tema é merengue, cês ouviram na última batalha que ele falou que era mosquito da dengue Então põe a mão por cima que vai sentir minha alma, você é um mosquito, te bato com uma palma Mata com uma palma, faz lá que eu sou maduro, o bom de ter uma palma que cê enxerga o meu futuro Mas eu vou te mostrar esse bang, pior você que é um pernê longa e que não tirou nenhum sangue Uma ridícula que não teve vínculo, eu tô na resposta Rimas em três, dois, um, rima! Uma ridícula, você vai ganhar, não, põe uma vírgula Eu também leio o futuro, olha na minha linha, hoje você morreu com o Nicolás Só que cê sabe que agora mano eu tô na qualidade Cê viu que ele queria tirar minha última rima, ele tá babando peixe, isso é verdade E aí, só nós aqui vai votar, certo? Só nós vai votar Mano, eu acho o bagulho muito engraçado mano, tem vários caras que falam o terror Você tem que arrumar nós estudantes pra caralho Os parceiros, o seu Emiliano tá aqui ó, o MTN, o Kevin, mas tem vários que tá lá trocando ideias Esses caras aqui mano, tá dando atenção nas rimas, tá ligado? Nós temos que valorizar o futuro mano, futuro é isso, tá ligado? É nóis Vamos pra cima, vamos votar Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caiore Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nicolás Nicolás é o grande campeão da batalha do Júlio Tira a boca, tira a boca Tira a boca, tira a boca Tira a boca, tira a boca Eu desço a cena Vai ouvir Obrigado.